Deixa eu colocar aqui o meu queridíssimo, faz parte do grupo dos piores inscritos aqui, inclusive também não vale nada, o velho da Vulcan. Boa noite, Chico. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber se você, por acaso, viu um vídeo que o China postou hoje falando sobre a Vulcan. O que você achou? Ele deu uma aula, uma verdadeira aula sobre a Vulcan, falando desde o início dos modelos Vulcans que já existiram, até chegando aí na Vulca atual, que é a Vulcan S, como ele diz, o motor é N, que é um motor de bicilindro que em linha. Queria saber se você viu esse vídeo, o que você acha, se agora você já indica a Vulca. E aproveitar também para pedir aí para o pessoal aí dos teus inscritos para se inscreverem lá no meu canal, porque, ao contrário da cabeça do Rick, o meu canal tem conteúdo, né? Ricardo, Ricardo, eu esqueci de botar o áudio do Chong Li, porque a gente vai voltar para a vibe do Chong Li, né? Vamos voltar para a vibe da live do Chong Li, né? Precisamos. Então, para botar fogo logo, vamos botar, vamos fazer logo. O velho da Vulca chamou o Rick para o pau, hein? Chamou, bora, Ricardo. Ricardo, o velho da Vulca chamou você para o pau, hein? Chamou para a mão, chamou para a graminha. Ô, o velho da Vulca, Paulo Cabral, não assisti, peço desculpas, não assisti o meu professor China, Rogério Otani, Sam. Vou assistir. Mas eu queria que você, às vezes, quando ele fala sério, eu até me surpreendo, porque eu gosto quando esse velho fala sério. Ô, o velho da Vulca, por favor, e falando sério, fale-nos um pouco sobre a Vulca. É sério, faça um resumo aí do que o China falou. E, de verdade, eu queria que você desse um relato, pode gravar um áudio mais longo, sobre a sua experiência, que você está com a experiência positiva da Vulca, visto preço das motos, preço das motos custom, preço das Harley. Sério, eu sei que você não fala sério muitas vezes, mas tente, por favor, faça um esforço. Lembre-se da época que você era um professor lindo, maravilhindo, universitarindo, aquele professor sensual, que ficava sensualizando na frente dos alunos e das alunas, um homem bonito. Eu sei que isso já faz muitas décadas, né? Mas lembre-se desse período. Faça-nos beber dessa cultura e dessa informação que você tem, velho da Vulca, por favor. Ó, velho da Vulca. Sério, manda um áudio aí, vai, fi. Fala um pouco dessa experiência, porque hoje eu estava falando com o meu amigo Julinho, a moto mais barata da Harley custa 90 pau. Ô, fi, está difícil, tá difícil. Conta pra nós, por favor, velho da Vulca. Ó, velho da Vulca. Ó, velho da Vulca. Poderoso mago da informação midiática. Manda pra nós, velho da Vulca. É sério, manda um áudio. Pode mandar o tempo que você quiser que você tenha moral aqui. Pouca, muita moral. Oi, Chico. Boa noite de novo, né? Vou falar então um pouquinho da Vulca, já que você pediu pra falar. É... Bom, o preço da Vulca hoje, no site da Vulca 2021, a versão básica, né, que é a cor preta, está 37,990 mais o frete. E eu acredito que o frete deva chegar em torno de mil reais, né? Então, seria 39 mil reais a Vulca, aquela da cor preta, que é a versão básica. A modelo de grafismo exclusivo e a café ainda não tem modelo 2021 na... modelo 2021 no site, só tem modelo 2020, tá? Sobre a minha moto, a minha está com quase 7 mil quilômetros, devo completar agora, até o final de semana, 7 mil, já fiz duas revisões, tá rodando redondinha, depois que eu botei a almofada gel, não tive mais problema com... do banco, incomodar nada, eu ando nela tranquilamente, tá fazendo uma média de 22 quilômetros por litro, como a maior parte do tempo eu ando entre Rio e Terezópolis, né, que são 100 quilômetros, pegando estrada e tal, pegando serra também. É serra. Ela basicamente foi amaciada rodando na estrada, então ela anda muito bem, é uma delícia pegar a estrada com ela, às vezes dá vontade, quando eu chego aqui, vindo do Rio para Terezópolis, quando eu chego em Terezópolis, dá vontade de ir embora, outro dia que eu passei direto, fui até além Paraíba, em Minas Gerais, porque é muito gostosa de andar, vale muito a pena. E como você mesmo falou, a Harley está um absurdo de preço. E acaba que a Vulcan fica sendo uma boa opção, para quem gosta de moto, com a pedaleira mais avançada, desse estilo, mais estradeiro, né, ela tem um entre-eixos maior do que a Versys, do que a Versys, a Ninja e a Z, então isso acaba que na estrada dá maior estabilidade para você andar, é uma moto que se você precisar fazer uma ultrapassagem, você abre a mão, ela vai, ela responde, ela tem um torque bom, então eu estou super satisfeito, não tenho o que reclamar dela não, estou muito satisfeito mesmo com a moto. Paulo Cabral, velho da Vulcan, dando relato, então, vocês que acham que eu não gosto da Vulcan, eu gosto, só que é o tipo da custom, que não é custom para mim, ela é uma moto meio transformer, meio custom, é questão de gosto, gente, eu não gosto desse estilo da Vulcan, mas eu não acho ela feia, feia, ela é transformer, é uma custom transformer, mas em relação à confiabilidade desse motor 650, já é comprovada, o motor não quebra, esse motor é bom, é um motor girador, é estranho para uma moto custom, eu acho um motor muito estranho, porque a gente espera de uma moto custom, um motor torcudo, bom em baixa, e não um motor girador, como esse motor 650, mas a Kawasaki conseguiu tirar a água da pedra, e fez uma boa moto, fez uma boa moto, e acaba sendo uma excelente opção, para quem quer uma moto custom, é uma moto que está saindo na faixa dos 43 mil, Paulo Cabral, que é um donzelo, cinderelo, que está falando de preço de site, vai se lascar Paulo Cabral, preço de site não quer dizer nada, mas aí já tem relatos aí, de alguns inscritos falando da própria chat aí, em Pernambuco, 43 mil, essa é a faixa de preço aí, 43 pau, que é uma faixa de preço, poxa, se você comparar, que é metade do preço de uma Harley, ah, mas é uma Harley, dane-se, e daí, é uma Harley, e daí, entendeu, 43 pau, e uma Harley está 90, hoje eu estava falando com o meu irmão amigo Julinho, e a, esqueci qual é o nome da moto da Harley, que é, eu esqueço o nome das motos da Harley, 90 pau, inclusive eu fui lá na Harley, para poder, já tem alguns meses, para ver se fazer negócio com a Chiquinha, pegar essa moto, cara, fica inviável, mesmo se eu vender a Chiquinha por 50 mil, eu vou ter que dar mais 40, de diferença, pirou, pirou, 40 mil a mais, para uma moto, não, não rola, eu dou uma moto, ainda dou mais 40, não, então assim, hoje na minha situação, na minha condição financeira, não dá, eu gosto de Harley, mas para quem quer uma custom hoje, uma custom, é, a Vulcan, é uma boa opção, eu achei, me deixou um pouco triste, da Kawasaki ter tirado a Vulcan 900, que ali era a clássica, né, a Vulcan 900, vocês que me perguntam muito, ah, tio Chico, vale a pena pegar uma Vulcan mais antiga, tem Vulcan 750, essa não peguem, inclusive, o China, eu vi umas fotos do mestre Otani, Otani Sun, desmontando a Vulcan 750, aquela moto, ela tem um problema crônico, que eu peço desculpas, eu não lembro agora, eu não lembro, mas eu sabia, inclusive eu já falei aqui na live, qual era o problema crônico, que essa desgraça tinha, eu não recomendo essa moto, não comprem essa josta, da 750, a Vulcan 750, ela é um motor em V, é uma moto, que é uma chopper, uma chopper mesmo, mas não comprem essa josta, não comprem, eu não me recordo qual era o problema dela, mas é um problema crônico bizarro, eu vou fazer uma live um dia, e vou dizer qual o problema dessa moto, ou faço um vídeo específico, contando o problema dessa moto, e eu acho que o China, ele estava desmontando exatamente, uma clássica, uma Vulcan 750, que deve ser ano 95, por aí, ou um pouco mais nova, e tem muitas dessas à venda, a 750, você compra preço de banana, você compra 10 mil uma moto dessa, não comprem, e aí, vocês podem encontrar a Vulcan 500, que é mais antiga, ou é dessa mesma época, tem a Vulcan 900, por que que eu não recomendo essas motos mais antigas, ou a Vulcan 900, e tem até as motos maiores, da Kawasaki, com motor 1500, e muitos de vocês me mandam mensagem, no WhatsApp, perguntando, pô tio Chico, tem essa Vulcan aqui, tem umas motos tonas mesmo, motor 1500 cilindradas, por que que eu não recomendo, e eu tenho dito exatamente isso, e aí vocês às vezes acabam confundindo, pelo fato de achar que eu não gosto, da linha Vulcan, da Kawasaki, não é isso, gosto, inclusive a Vulcan 900, é belíssima, é muito boa, confiável, boa, não quebra, não dá dor de cabeça, mas o problema, é a Kawasaki Brasil, que na época, que essas motos, estavam à venda aqui, depois sumiu, a Kawasaki ficou muitos anos, nas sombras, e ficava muito caro, você manter uma Kawasaki, aqui no Brasil, era muito caro, agora, a Kawasaki voltou, agora, que eu digo, sei lá, quase 10 anos atrás, ou menos, na realidade, menos de 10 anos, a Kawasaki voltou, e voltou com força total, trouxe a Ninjinha 250, que foi, na realidade, o retorno da Kawasaki, a um player, relevante no mercado, foi com a vinda, da Ninjinha 250, aí sim, eles voltaram, e se a gente pensar, a Ninjinha é de 2000, então, tem 10 anos, 2010, então a Ninjinha voltou, então vamos botar 10 anos aí, que a Kawasaki voltou com vontade, mas antes disso, cara, era muito complicado, você ter uma Kawasaki, porque você tinha peças caras, ainda tem, mas difícil de achar peça, então quando você fala, de uma VUCA mais antiga, principalmente a 750, você acha kit de, de carburador, as agulhas, na sede, agulha, diafragma, você acha, porque é da marca, da marca, é Keister, ou Keister, sei lá, inclusive é a marca que, vende bastante, marca boa, dá pra, a maioria das motos carburadas, essa marca tem, e você acha, mas algumas outras peças, de acabamento, ou peças mais complexas, você não acha, e aí você tá lascado, fi, e aí quando você vê, assim, uma VUCA 1500, ou uma VUCA 900, por um preço muito abaixo do mercado, por que o Cabra tá vendendo por esse preço? Porque a manutenção é muito cara, muito cara, não estou falando da VUCA 650 do velho da VUCA, não tô falando dessa, porque é uma moto mais atualizada, é uma moto nova, é uma moto que tá vendendo bem, principalmente nesse período que, as Harley são caríssimas, e não tem moto custom zero, pra se vender, não tem, então, tá sendo uma boa opção, pra quem gosta de moto custom, e uma opção segura, confiável, não quebra, então, pra vocês que acham que eu não gosto da linha VUCA, é porque eu penso sempre no custo-benefício, sempre o meu ponto é o custo-benefício, mas o Chico, a VUCA 650 tem custo-benefício? É, eu vou dizer que não, porque não existe moto custom com custo-benefício, não existe, eu vou estar sendo, eu vou estar me contradizendo, porque eu sempre deixei claro aqui pra vocês, que moto custom é irracional, nós que amamos as motos custom, eu me coloco no bolo, nós somos irracionais, é uma moto de diversão, de curtição, é emoção, não é razão, moto custom nunca será razão, será sempre emoção, então você que está buscando a moto custom, saiba, não tem custo-benefício, não tem, moto custom não tem, porque você vai começar a botar, um monte de penduricalho na moto, vai virar uma penteadeira de UTA, e é isso cara, esses penduricalho, ele vai botando, vai botando, ele vai botando aquelas tirinhas de couro, saindo, tira de couro, o velho da vulca botou essas tirinhas de couro, a moto dele é igual uma penteadeira de UTA, então aí bota parabrisas, e bota não sei o que, e bota buzina, bota aqueles alto-falantes, parecendo, parecendo um fufu, enfim, parecendo umas turbinas de avião, aqueles alto-falantes bizarros, parecendo turbina de avião, e aí vira uma penteadeira dos infernos de UTA, e é isso, aí você vai botando dinheiro, bota dinheiro, é um caça-níquel, nunca tem razão, mas a gente ama essas jostas, mas se você quer uma moto custom confiável, hoje, a única que tem no mercado, assim, por um preço acessível, de 43, 45 mil, é a Vulcan, e não dá dor de cabeça, agora a manutenção sempre será cara, é isso, então pra vocês aí que acham que eu não gosto da moto, eu gosto, agora, eu não acho ela muito custom não, ela é meio transforma, né, é isso.